Zagueiro Lucas Claro do Coritiba, que tem balançado as redes aí do Verdão, foi o eleito pela torcida coxa branca como coxa doido do último jogo da semifinal do Paranaense. E aí Lucas fez até um golaço, né? Foi bacana, tendo para a área acreditado nos lances na jogada. E Deus tenha abençoado aí, não só eu, mas uma grande passagem para a final, espero poder ajudar também, primeiro defendendo e se tiver a possibilidade de fazer gol. E já aproveitar e chamar o nosso torcedor e que compareça aí, que nos incentiva, como tem feito o campeonato todo. Eu não tenho dúvida de que nossa casa vai estar lotada e se Deus quiser nós vamos conquistar esse título para nós jogadores, para a comissão, diretoria, para a nossa torcida. Em geral, e vamos comemorar bastante. E nesse jogo, inclusive, você completa 150 jogos com a camisa do Coritiba. Você imaginava chegar a esse número, Lucas, com essa titularidade no time? Bacana, uma marca histórica. Estou muito feliz em poder conquistar isso dentro do clube. E num jogo tão importante para a nação. É um jogo que vai ficar marcado na minha vida. Espero que fique marcado aí na vida de todos. dos Coxa Branca também, como uma grande decisão, como uma grande vitória do Coritiba. Com certeza, esse é um momento inesquecível na minha vida. 150 partidas. Tem algum gol? Acho que a torcida da Coxa Branca já deve imaginar qual seja ou não. Mas que foi o teu melhor gol, na sua opinião? Não digo o melhor, mas o mais importante, que me marcou muito, foi contra o São Paulo. O último jogo do Campeonato Brasileiro em 2013, muito importante naquele momento. Minha família toda no estádio, então foi um momento ali que ficou marcado. Mas graças a Deus eu tenho feito gols importantes, gols que têm ajudado bastante a equipe em cada momento, seja no Campeonato Brasileiro como agora no Paranaense. Então eu estou muito feliz. Espero poder aumentar a minha marca e deixar muitos gols aí para a nossa torcida.